O ex-atacante do Palmeiras, Leandro Pereira avalia a possibilidade de retornar ao Brasil após quatro temporadas no futebol japonês. O contrato do jogador com o Gamba Osaka é válido até 31 de janeiro. Depois de quatro temporadas no futebol japonês, vejo um retorno ao Brasil com bons olhos. É uma possibilidade concreta e muito interessante, já que o meu contrato com o Gamba Osaka chegou ao final. Estou 100% preparado para enfrentar novos desafios, disse Leandro. Durante seus quatro anos no continente asiático, Leandro jogou pelo Matsumoto, Sanfregs Hiroshima e Gamba Osaka. Nesse período, o atleta marcou mais de 30 gols. Leandro Pereira jogou no Gamba Osaka por dois anos e marcou 11 gols em 62 jogos. Na última temporada, a equipe ficou na 15 graus posição do campeonato japonês. Deixe sua opinião e até o próximo vídeo.